Olá, eu sou a Ana. Eu sou a Laura. E esse é o amigo secreto dos youtubers cientistas do Science Vlogs Brasil. E a gente queria dar um presente capitalista de verdade, né? Mas a gente é cientista, não tem muito dinheiro. Então nos ajude clicando no like, compartilhando esse vídeo. Se inscrevendo no nosso canal. Então esse presente aqui vai ser um conteúdo interdisciplinar com o canal que nós sorteamos. Eee! Bom, pra começar a gente vai falar, na verdade, quem tirou a gente. Se liga. Ih, vai estar sendo revelado agora em 3, 2, 1... Quem foi? Ah, o Caio! Ah, não! Caio! Marmelada! Marmelada! Oi pessoal, meu nome é Caio Dallacoa. Eu sou divulgador científico e colaborador da Scientific American Brasil. E eu tô aqui pra falar que projeto que eu tirei no Amigo Cientista, né? Que é o amigo secreto dos projetos de divulgação do Science Vlogs Brasil. Bom, eu tirei o pessoal do Nunca Vi Um Cientista. Que é uma galera que a gente já se conhece, né? Já gravamos vários vídeos juntos. Então, depois que você terminar esse vídeo aqui, assiste até o final. Aí você vai lá no meu canal pra ver o que eu preparei pra eles. Beleza? É isso. Valeu. Tchau, tchau! Quando acabar esse vídeo, você corre lá no canal do Caio pra ver o vídeo que ele fez. Mas agora o que interessa é quem a gente tirou. E olha só o sorteio! Veja! Meu Deus, eu tenho que parar com isso. Talvez. Vamos sortear... Quer fazer as honras? A gente tirou o Leonardo Souza. Olha, do Laboratório 2000, gente! Então, o canal Lab2000 é um canal sobre curiosidades e de como as coisas são feitas. Então, o nosso presente de Amigo Secreto vai ser sobre curiosidades de um laboratório de verdade. 5 curiosidades que você não sabia sobre um laboratório de verdade. Quando você vai fazer um bolo, tem lá na receita duas xícaras de farinha. Aí tudo bem, você pode ter um copo como esse em casa, que é medidor, e aí você mede aqui duas xícaras de farinha. Até aí, ok. Mas no laboratório, e se eu pedisse pra você, pega aí pra mim 5 microlitros de água? Valendo! Ou então, 0.9 mililitros de álcool. Como faz? Pra isso, a gente tem uma coisa que se chama micropipeta. Aqui é um conjuntinho, cada uma delas tem um volume diferente. Essa daqui pega 2 microlitros. Microlitro é como se você pegasse o litro e dividisse por 1 milhão. Então, é muito pouquinho. Cada pipeta tem um volume máximo e mínimo diferente. Essa daqui, por exemplo, é de 2 a 20 microlitros. E essa daqui é de 100 a 1.000 microlitros. Isso é o quanto de líquido eu consigo pegar com cada uma delas. Pra isso, eu preciso colocar aqui uma ponteira. Olha só, eu vou pegar 20 microlitros. Será que vai dar pra ver? Não. Vou tirar o... Isso, Ana, põe a mão na minha cara. É, mas é isso que me dá. E aí, isso é uma gotinha. São 20 microlitros. E a gente tem essa que pipeta vários. Vários ao mesmo tempo, bem. São 8. Aí, nessas 8, são 8 canais. Essa é uma pipeta multicanal. E ela vai de 30 a 300 microlitros. E aí, você pode pensar, nossa, mas... Que exagino. Cientista é tudo preguiçoso. Você vai pipetar 8 de uma vez. Por que você não pipeta os 8? Você tem que pagar caro num negócio desse daí? É, meus jovens. Porque a gente usa uma plaquinha como essa daqui, ó. Que tem 96 pocinhos. E aí, se eu usar essa pipeta, eu consigo pipetar 8 de cada vez. E meu trabalho fica muito mais ágil. É, e às vezes precisa, porque às vezes uma reação tem um tempo pra... Uma reação tem um tempo pra acontecer. Então, você tem que pipetar tudo rápido, porque a reação tá correndo. E você tem que ler aquela reação, aquela cor, aquele experimento rápido. E você não pode ficar pipetando um de uma vez. Tem que ir papapapá, vai e ler logo. Então, a gente precisa desse tipo de coisa pra fazer experimentos no laboratório. E olha que chique. Tem um suporte. Tem um suporte. Eu quero mostrar quantos são 2 microlitros. A gente muda o volume aqui, ó. Gira e muda quanto a gente vai pegar de líquido com a pipeta. Vocês vão ver quantos são 5 microlitros. Tá vendo isso aqui? Opa. Tampou a minha cara de novo. É só isso aqui. Quase nada. É menos que uma gota. É menos que uma gota. É só isso aqui. Nem cai a gota, ó. É só isso aqui. Bom, agora voltando à analogia do bolo, que a Laura adora. Eu criei um monstro. Na receita do bolo, poderia falar assim, pra você colocar os ingredientes e mexer bem. Só que se o ingrediente demorasse 3 horas pra misturar, 5 horas, um dia inteiro pra misturar, O que você ia fazer? Dostei. Comprar um bolo. Ia na padaria comprar um bolo. Então, acontece que no laboratório não tem como a gente desistir do experimento. A gente tem que fazer. Tem, tem, tem. Às vezes você sente e chora em posição fetal, mas normalmente não é uma opção. Normalmente não é. Então, a gente tem alguma coisa pra facilitar o nosso dia a dia. Que é o agitador magnético. Vou ligar. Liga. O que que ele é? Ele é uma placa magnética que gira. E aí você tem um negócio magnético que gira também. Mostra a parte. Que a gente chama de peixe. Peixinho. Peixinho. Peixinho, tubarão, porque ele fica... Porque ele vai nadar, vocês vão ver. Ele fica nadando dentro do líquido. Aumenta aí, meu amor. Então tá, tem uma placa magnética. Tá vendo? E o negócio que fica rodando também. Agora, isso aqui vai aqui dentro. Aqui tem um líquido e eu vou tentar misturar com outro líquido. A gente bota ele aqui. Tá vendo? Tá aqui. Aí a gente vai misturar. Tá vendo que ele tá rodando lá dentro. Tá nadando. Olha aí. Ele forma uma mistura muito mais rápido. Ai, que cor bonita. Essa plaquinha aqui, ela aquece. Então, se alguma coisa é muito difícil de solubilizar, de dissolver, a gente pode esquentar pra acelerar a velocidade da solubilização. E aí, ao mesmo tempo, ele fica girando ali, agitando e misturando. Às vezes, realmente, sério, gente. Às vezes demora cinco horas pra uma coisa dissolver. Então, você não dá pra ficar ali o tempo todo. Isso aqui você pode deixar rodando. E almoçar, e fazer outra parte do experimento, e pipetar 96 poços, igual a gente mostrou. Então, é uma coisa que realmente é um quebra galho no dia a dia do cientista. Outra coisa que a gente tem aqui também é esse vórtex, que é a mesma coisa. É pra misturar, só que não envolve nada magnético. Tá vendo que ele tá agitando? Esse aqui a gente usa pra misturar umas coisas mais rapidinhas, assim. Só quando a gente quer dissolver, mas não precisa ficar há muito tempo. Ó, tá vendo? Não tá totalmente misturado. Vem cá. Agora a amostra misturadinho. Pronto, agora tá misturadinho. Não tem nenhum problema de ter nenhum grumo, que ninguém quer grumo no seu experimento. Cientista não gosta de grumo. Sabe quando faz grumo de farinha no bolo? Eu sei que você sabe. A gente não gosta. Em nenhum lugar, né? Então é isso. Coisas para misturar a sua receitinha, seu experimento. Temos no laboratório. Agora, quando você faz um bolo, você coloca os ingredientes lá numa bacia, numa tigela ou num bowl. Mas nenhum dos ingredientes é volátil. Volátil é aquele que sai, que forma vapor, que vai embora rápido. Ou até pode ser volátil, tipo quando você coloca rum ou alguma bebida alcoólica no bolo. Até farinha, né? Ah, é, porque a farinha forma uma nuvenzinha. Ela pulveriza. Mas não é como se fizesse mal. Não, faz mal. Mesmo porque também cheirar rum também não faz mal. Com moderação. Mas no laboratório, a gente tem várias coisas que são voláteis, que evaporam muito rápido. E que são tóxicas e fazem mal se a gente cheirar. Ou até mesmo são muito fedidas. Tem reagentes que têm enxofre que são muito fedidos. Pra isso, a gente tem um dispositivo que se chama Capela. Aqui dentro tem um fluxo de ar rolando. Eu vou botar aqui o microfone aqui dentro pra vocês. Então, tem um fluxo de ar ali que suga todo o ar pra fora. Todo o gás tóxico ou com cheiro muito forte vai pra fora. Ele vai e passa por um filtro antes de ser despejado no ambiente e não contaminar nada. Então, aqui tem uma reação acontecendo. Quando tem algum ingrediente perigoso ou volátil ou muito fedido, a gente faz tudo aqui dentro. Então, aqui tem uma reaçãozinha que tá acontecendo com um agitador magnético. Ele tá levemente aquecido. Aqui tá controlando a temperatura. E ali dentro, a reação tá acontecendo aqui na Capela pra não ter risco pra ninguém. Bom, agora que você já misturou seus ingredientes na quantidade correta, eles estão bem misturadinhos, sem grumo. O que você vai fazer? Quando você vai fazer um bolo, você coloca no forno pra crescer. E o forno é uma coisa que tem uma temperatura controlada e tudo mais. Aqui no laboratório, a gente também tem uns tipos de fornos, entre aspas, que também tem temperatura controlada, que é onde a gente faz crescer cultura celular, bactérias, um monte de coisa, tudo que a gente quer. Olha, você tá fazendo toda uma garota propaganda do Fantástico aí, eu tô tampando. Então, vai, mostra as estufas. Essa aqui é uma estufa que a gente chama de estufa de CO2, que é uma estufa que a gente consegue colocar gás dentro, pras células, que são tipo células do nosso corpo, conseguirem crescer. Elas precisam de gás. Se elas não tiverem gás, elas não crescem. Aí eu vou abrir só a tampa de fora, que se eu abrir a tampa de dentro, o gás sai, e aí elas podem prejudicar os períodos de alguém que tá rolando aqui dentro. Aqui, tá vendo? Cada uma dessas coisinhas aqui dentro tem uma célula diferente crescendo, e aqui tem uma temperatura controlada. Se põe a mão aqui no vidro, tá quentinho. É 37 graus que é a nossa temperatura do corpo. Aqui é um outro tipo de estufa. Essa daqui, ela vai de 0 grau a 90 graus, e não tem gás dentro dela. Aqui tá crescendo outro tipo de bicho. São leishimânias. Leishimânia é um parasita que causa leishmaniose. E aqui elas também estão crescendo, e aqui elas estão a 22 graus. Sobe a câmera. Opa, ai, caramba. Elas estão a 22 graus, porque elas não podem crescer a temperatura mais alta do que essa. Aí dá na manchete assim, cientista cultiva leishimânia, parasita, perigoso, em um laboratório. Cultiva o mesmo. Tem que cultivar pra estudar, né, gente? Na verdade, não sou eu, é a Adriele, que é a outra postdoc do lábio. É o jeito que a gente estuda, cultivando. Aqui tem um outro tipo de estufa, que é onde eu cresço as minhas bactérias. Aqui dentro tem uma plaquinha de bactéria. Ela tá crescendo. A bactériinha tá crescendo. Aqui, ó, esses risquinhos aqui são a bactéria crescendo. E essa daqui é uma estufa um pouquinho diferente, ela é um pouco especial, porque ela tem uma agitação também. Então aqui vocês vão ver, a plataforminha vai começar a mexer. Em algum momento. Em algum momento. Aqui vocês vão ver, ela vai começar a mexer, ó. Aqui é uma forma de crescer bactéria, em plaquinha. Mas eu também posso crescer num tubo, igual aquele que a gente colocou no agitador, com o líquido azul. E aí se a bactéria estiver crescendo naquele tubo, ela precisa que a placa agite pra ela não ir pro fundo do tubo e morrer de fome. Nossa, tá muito louca a temperatura. Que velocidade que eu coloquei. Uma balada das bactérias aí, ó. Deixa eu ficar loucona. Ai, minha labrinhentite. Minhas costas. Minha nossa. Bom, aí beleza. Você fez o bolo, tá pronto. Comeu, sobrou. Geralmente você guarda onde? Na geladeira. Eu espero que você guarde na geladeira. Por isso também se vê aquela cobertura, né, que estraga fácil se ficar na temperatura do ambiente. Aqui no laboratório a gente tem vários lugares onde a gente pode guardar essas coisas. Pode ser uma geladeira normal, tipo essa daqui. Mas algumas coisas a gente tem que congelar pra durar muito mais tempo. Como as células mesmo. As células e as bactérias a gente pode congelar pra fazer um estoque e guardar por anos a fio. E aí uma das formas é congelando no nitrogênio líquido. Que é um líquido que fica a menos 196 graus. Ou seja, 196 graus Celsius negativos. É muito frio. Aqui é um cilindro que contém nitrogênio. Eu vou botar a minha luvinha térmica pra poder abrir. Dá pra ver como assim? E aqui dentro tem várias gavetinhas. Que é onde a gente guarda as células. Aqui cada gavetinha tem as células de alguém que tá congelada, guardadinha. Aí a gente deixa aqui e vai repondo o nitrogênio. Porque isso daqui é o nitrogênio evaporando. Porque ele entra em contato com a temperatura ambiente e evapora porque ele tá muito frio. Aí a gente tem que ir repondo pra células não morrerem. Olha, pensa que na sua geladeira são 4 graus positivos. 4 graus Celsius acima do zero, né? E no seu freezer pode chegar até menos 20. Pensa que isso daqui é menos 196. Então é um negócio bem gelado. Ele chega até a queimar, entre aspas, né? A pele se você rela no nitrogênio líquido. Tcham! Mano, essa história de bolo, a analogia de bolo me deu fome. Eu quero um bolo agora. Tá no lado do almoço, né, Claudia? A gente podia tá comendo? Não, a gente tá gravando. Não é beleza. Não pode comer aqui dentro. É, isso é verdade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Natal! Desculpa aí pela fome. Que a gente fez vocês com a... Desculpa. É isso. Não se esquece de deixar seu like aqui. Comenta aqui embaixo se você gostou. Será que você gostaria de ver mais vídeos como esse com curiosidades dos laboratórios? Conta aqui pra gente. É isso. É isso. É isso. Beijo. Feliz Natal, até o ano que vem, porque esse é o último vídeo do ano. É verdade. Beijo. Tchau. Oi, pessoal. Eu sou o Leonardo e eu fiquei muito feliz que os caminhos do canal Laboratório 2000 e nunca vi um cientista se cruzaram nesse amigo secreto do Science Vlogs Brasil. Um abraço e até a próxima. Que é o agitador magnético. Agora eu vou mostrar pra vocês. Meu Deus, não cai.